O 25º Grito dos Excluídos, o tema desse Grito dos Excluídos é contra a destruição do Brasil e é isso que o governo Bolsonaro vem fazendo e é necessário mais do que nunca a resistência do povo brasileiro, a mobilização e é muito importante, ainda dá tempo de você vir aqui na Pauliça, nós vamos caminhar até o Ibirapuera, um ato muito importante, fala aí Zaratini. Então gente, nós estamos aqui, são 25 anos que se faz essa manifestação em todo o Brasil, aqui em São Paulo, está sendo aqui na Avenida Paulista, você pode vir, vai descer aqui a Brigadeiro até o Ibirapuera e essa luta é uma luta em defesa do Brasil, em defesa do nosso país, porque essa turma que tomou o governo, dando primeiro um golpe, agora depois uma eleição fraudulenta, porque Lula não pôde participar da eleição, essa turma que usa verde e amarelo aí, a camisa da CBF, na verdade estão entregando o Brasil, estão entregando o nosso país, acabando com as nossas riquezas, acabando com os nossos direitos, agora vocês veem, eles falam que estão defendendo a Amazônia, a soberania da Amazônia, na verdade eles querem entregar a Amazônia para os madeireiros e para a mineração, para as empresas americanas de mineração que querem que entrem no Brasil, querem transformar a Amazônia num queijo suíço e é isso que nós vamos lutar contra. Dia 7 de setembro é o dia da nossa independência como país, como nação e a nossa soberania está sendo profundamente atacada por esse governo. A submissão às ordens de Trump, a venda do nosso patrimônio a preço de banana, a internacionalização das nossas empresas, tudo isso joga contra a nossa soberania. Então os verdadeiros patriotas têm que estar na rua hoje defendendo o Brasil. E quem defende o Brasil está aqui hoje, na Paulista, no Grito dos Excluídos, por um Brasil soberano e socialmente justo. Dá tempo ainda de vir, estamos aqui na Oswaldo Cruz e vamos descer a Brigadeiro até o Ibirapuera. Vem e participe, lute junto com a gente. É isso aí, gente. Você aí que participa dos partidos de oposição, do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PSB ou participa do movimento sindical que está sendo profundamente atacado por esse governo ou é estudante, vocês veem o que eles fizeram. Estão sufocando a UNI com essa tal carteirinha eletrônica. O objetivo, o próprio Bolsonaro confessou, é tirar a fonte de financiamento da União Nacional dos Estudantes, da União dos Estudantes Secundaristas, da Associação da Pós-Graduação. Por quê? Porque são entidades que se opõem a esse governo, se opõem ao totalitarismo, se opõem a uma verdadeira ditadura disfarçada que estão querendo implantar em nosso país. Por isso, vem pra cá, vem pra luta. O movimento de moradia está aqui também. O movimento sem terra está aqui também. O MTST, está todo mundo aqui. Vem pra luta e vamos caminhar juntos. É isso aí.